Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karna Nogueira, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse canalzinho lindo. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe 10 aplicativos incríveis para você testar no mês de abril. Então, se você já quer aparecer no vídeo de melhores aplicativos dos amigas e amigas, deixe aqui nos comentários qual é o aplicativo que você me indica para aparecer nesse vídeo. E também não esquece de assistir do começo ao fim para você não perder nenhuma dica, porque são aplicativos maravilhosos. E a gente está rumo aos 400 mil inscritos, está faltando, tipo, muito, muito pouco. Então, por favor, gente, compartilha esse vídeo com seus amigos, manda lá no grupo da família, bora bater essa meta, por favor. Estou ansiosíssima, tá bem? Então, tá bem. Bora, então, conhecer os 10 apps do mês de maio. O nosso próximo aplicativo aqui, gente, é um aplicativo maravilhoso, se chama Fresh Wall, que é um aplicativo maravilhoso para allpapers. Olha que lindos os allpapers daqui. Tem desde allpapers abstratos, assim, de luminosidade. Allpapers mais conceito, esse aqui é maravilhoso, ele é lindo. Olha que lindos allpapers. Perfeitos. Locke, maravilhoso. Gente, maravilhoso. Tem muito allpapers incrível aqui, de menino Cristiano Ronaldo. Tem muito allpapers lindo e de altíssima qualidade. Esse é o melhor ponto dele, sem dúvidas. O aplicativo é grátis, então aproveita que tem muito allpapers lindo, 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 disponível para vocês. Olha que lindo esse do Batman. Coloquei ele aqui para a gente. Ai, meu Deus. Maravilhoso, seu lindo. Esse aplicativo é maravilhoso porque ele facilita a conexão Bluetooth em qualquer dispositivo. Peguei aqui para vocês essa minha caixinha aqui, ó. Ela é uma TVzinha que a Asus me mandou, muito bonitinha, né? Caixa de som auxiliar e tal, que dá para você conectar e escuta a musiquinha nela. E aí, com esse aplicativo, você torna muito mais fácil, mas assim, muito mesmo. Daí, olha, é só você tocar aqui que ele vai conectar rapidinho. Você não vai precisar abrir configurações e nada disso. Olha, já conectou. E se eu colocar aqui, por exemplo, música, qualquer coisa, já vai sair aqui. Vou colocar aqui o vídeo meu. Inclusive, gente, vem assistir os vídeos novos. Tem vídeo novo no ar, tá? Vai lá assistir. Ó, já está saindo áudio aqui. Está vendo? Maravilhoso esse aplicativo. Não sei viver sem mais. Esse aplicativo aqui, gente, o widget de áudio Bluetooth, ele é perfeito. Zero defeitos. A única coisa que você precisa fazer é vir aqui nas configurações do Bluetooth, conectar o dispositivo que você quer criar o widget. Vai fazer uma pinça na tela, vai vir nos widgets, aqui embaixo. E você vai descer até onde mostra os widgets do aplicativo mencionado, ó. Widgets de áudio Bluetooth. Toca aqui nele. Escolhe qual é o dispositivo que você quer criar o atalho. No meu caso, é esse primeiro aqui, ó. O Tivo Lighting. Mas tem um pouco também. Tem o Mi 9, enfim. Eu quero esse daqui. E daí, adiciona um widget. Simples assim. Tem uma propaganda, né? Que nada de graça nessa vida. E aí, pronto, olha. Já tá adicionado aqui na tela. E aí, você pode fazer o procedimento simples assim. É muito bom, muito incrível. Esse aplicativo é sensacional por um motivo incrível. Qualquer link que você clicar pra abrir com ele, ó. Aqui. Abre essa bolinha aqui e ela fica flutuante. Então, você pode ir pra qualquer canto do seu celular, assistir qualquer coisa e a bolinha tá aqui, ó. Ó que legal. Tá vendo? E outra coisa muito incrível desse aplicativo é que entrando aqui nele, ó. Você tem o histórico de todos os links que você abriu com ele. Vai que você esqueceu qual é os dados que você pegou, de qual site e tudo mais. Então, fica tudo arquivadinho aqui. É muito legal. Eu adorei esse aplicativo e é muito útil. Esse aplicativo aqui é sensacional. Depois você me agradece. É o Skip Ad. E, gente, ele é perfeito. E ele funciona exatamente para pular as propagandas do YouTube. Ó, vou ativar ele aqui. É só você ativar ele no menu de acessibilidade do seu celular. E toda vez que você estiver assistindo um vídeo, ele vai pular automaticamente o anúncio. Sabe quando acaba os 5 segundos? Em vez de você ter que tocar na tela para pular, não. Ele vai ser pulado automaticamente. E você ainda consegue colocar um timer. Por exemplo, você vai dormir às 10 horas da noite. Daí, se você está assistindo o vídeo, 9h30. Só que aí você quer que o seu celular simplesmente pare o vídeo às 10 horas para você dormir e tudo mais. Você coloca o timer e aí quando é 10 horas, simplesmente o aplicativo vai parar o vídeo que está rolando aqui no YouTube. E você pode dormir tranquilamente. É maravilhoso esse aplicativo. Eu testei e amei. Não dá para viver sem mais. O próximo aplicativo é um aplicativo de ícones. São ícones muito bonitos. Você precisa de uma launcher para aplicar ele. Óbvio, lógico e evidente. E aí, eu vou tocar aqui para aplicar para vocês verem. Vou usar a nova launcher. Ok. Ixi, não abriu? Pera. E olha como fica lindo. Mano, fica maravilhoso. São ícones muito bonitos. Tem vários ícones disponíveis, ó. Tem alguns que não mudam, tá vendo? Mas são muito bonitos. Dá para fazer uma personalização muito da hora usando eles. E eu recomendo demais. Ficou lindão. Amei muito. Esse aplicativo aqui se chama Black Screen. E é exatamente isso que ele faz, gente. Ele simplesmente deixa a sua tela completamente preta. O que você precisa fazer é dar as permissões necessárias para o aplicativo. Vou colocar aqui as permissões. Tem propaganda. E aí, eu vou habilitar aqui a tela preta. Pronto. É o seguinte. Se alguém estiver chegando perto de você e você não quer mostrar de jeito nenhum o que está fazendo para a pessoa, só você tocar aqui, ó. Pronto. Fica na tela de bloqueio. E para desbloquear, só você tocar aqui e desbloquear. Simples assim. Maravilhoso, né? O nosso próximo app é o Emoji Mix. E ele é perfeito. Zero defeitos. O que ele faz? Ele simplesmente combina emojis. Então, por exemplo, você quer um emoji... Vou pegar esse emoji aqui, de coraçãozinho. E vou pegar um outro emoji aqui. Pode ser o abacate. Ele vai combinar os dois e fazer um emoji novo. Olha que incrível. Não é maravilhoso? Não é a coisa mais fofa? É muito fofo. Deixa eu pegar aqui um coração. Você pode pesquisar também. Olha como fica. Fica muito da hora, né? Mas a parte mais legal nem é essa. E aí você pode pegar qualquer um desses emojis criados. Aqui, olha. Tem como você adicionar com os seus favoritos. Vem aqui para os tops, ó. Tá vendo? Tem muito, muito legais aqui. Sério. Tem uns muito fofinhos. E aí você pode simplesmente copiar esse emoji. Você vem aqui no copiar. E cola lá no seu Insta. Vamos supor. Vou compartilhar esse Reels aqui. Adicionar o Story. E aí eu colo aqui o emoji que eu acabei de criar lá no aplicativo. Olha que incrível, gente. Fica muito da hora. Eu amei muito. Sério. É perfeito. O nosso próximo aplicativo é um aplicativo de KWGT com widgets maravilhosos, lindos. Que eu amei testar. E para você usar, você precisa do KWGT. Vou apertar segurar aqui na tela ou fazer uma pinça. Vou nos widgets, desço até lá embaixo. Pego um widget do KWGT. Vou pegar esse 2x2 aqui e vou aumentar. Vou tocar aqui em cima. Vou selecionar aqui o que eu acabei de mostrar para vocês. Que é o Pixie. Pixify. E ó, que legal. Tem muitos widgets lindos dele. Olha que coisa linda. Vou pegar esse player de música aqui, por exemplo. Vou salvar aqui, ó. Não tem que botar uma música. Pera aí. Um minutinho. Ó que legal como fica tocando música. Vou trocar de música para vocês verem que ele muda a cor dependendo do álbum da música, tá? Deixa eu buscar aqui no Spotify. Ó, coloquei aqui uma música do Justin. E olha como fica. Maravilhoso, né? Eu sou apaixonada, né? Amei muito. E por último, esse aplicativo de jogo offline. Vou até desligar aqui o Wi-Fi, ó. Para vocês verem que realmente é offline, tá? Vou entrar aqui em qualquer jogo. Tem alguns. Não é tão vasta assim a quantidade. Mas quando você está sem internet, é maravilhoso. Zero defeitos. Vou entrar aqui nesse, por exemplo. Que é um dos que eu mais gosto de jogar. Quando eu estou entediada. Sei lá, na fila de banco. E o melhor desse joguinho é que é um joguinho com vários joguinhos dentro, entendeu? É bem interessante isso. Mas tem outros joguinhos aqui bem interessantes também. Tem Tetris. Tem Sinuca. Tem propaganda, tá? Mesmo offline tem propaganda. Mas é bem de boas. Não chega a atrapalhar nem nada, sabe? E assim por diante, gente. Tem muito joguinho legal aqui. Recomendo muito mesmo. E aí, amigos? Gostaram do vídeo de hoje? Eu espero muito que sim. Se você assistiu a Tetris também, deixa aqui a nossa frase secreta de hoje. Que é melhores apps de maio. Que eu vou deixar no coração do seu comentário. Tá bem? Então tá bem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme pra vocês. Aqui do meu lado, ó. Tem outros conteúdos que vocês podem assistir. Enquanto não sai vídeo novo por aqui. E é isso, babies. Um beijo enorme. E fui. Tchau. Tchau.